E a Prefeitura de Arassatuba publicou hoje o edital do concurso público que vai contratar centenas de funcionários. E o Vitor Moretti, como você já viu, está lá em frente à Prefeitura e ao vivo tem as informações pra gente. Vitor, boa tarde pra você. São quantas vagas pra esse concurso? Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. São 300 vagas para mais de 50 funções em todos os níveis de escolaridade. Esse é um dos maiores concursos públicos aqui de Arassatuba. E as inscrições vão começar no dia 27 de setembro e vão até o dia 31 de outubro no site vunesp.com.br. Então você que está nos assistindo aí tem que ficar a tempo porque é muita oportunidade, né? Então são oportunidades nas áreas da saúde, nas áreas da educação, serviços gerais e também de segurança. Porque a Prefeitura aproveitou o embalo desse concurso e também abriu 34 vagas para a contratação de guardas municipais. O maior salário vai ser o de diretor de escola. Esse profissional vai receber R$ 4.034,00, uma carga horária de 40 horas por semana. E depois os médicos que vão receber R$ 3.700,00 para uma carga horária de 24 horas por semana. A taxa de inscrição também varia por conta dos diferentes tipos de cargos. A menor é de R$ 44,50 e a maior de R$ 82,20. Casa Grande, ficar parado não dá. Fim de ano, né? Muita gente precisando de dinheiro, muita gente desempregada, desemprego muito alto no Brasil. Então essa é uma boa oportunidade para os arassatubenses, né? Eu volto com você. Exatamente isso. E é importante também aproveitar, ler o edital em detalhes, entender quais são as exigências. Justamente o quê? Para ter o preparo. Não adianta achar que a loteria que vai sentar lá em frente à prova vai começar a psicografar as respostas, porque se não estudar, não tiver conhecimento, não vai conseguir passar. Então se você tem interesse nessa informação que o Vitor Moretti trouxe, vá e aproveite. Coloca de novo o site, Califa, que aí é o vunesp.com.br, que tem todos os detalhes sobre essa prova. Obrigado, viu Vitor, pelas informações ao vivo de Arassatuba.